Olá rapaziada sem falta! Começando mais um minuto com vocês Hoje estou aqui para trazer um vídeo muito difícil Um desafio muito humilhante Que a gente vai errar todos os chutes Que é o levantou, ajeitou, bateu Que consiste em que? Levantar no gol, outro levantar no gol E a gente vai jogar a bola pra gente rasteira A gente tem que levantar, um toque pra ajeitar e um toque pra chutar Tem que ser no ar, tem que levantar e ajeitar no ar Tem que ter um toque pra ajeitar, entendeu? Pode a gente, tipo, levantar e deixar a bola pingar pra depressão não? Não Ficou no pinga, tá agitando também Não, cara, não É? É, ajeitou com o carro pra chutar, tem que ser rápido Velocidade hoje, entendeu? Dá muita merda Entendeu, né? Então vai ser bem difícil o desafio Eu começo chutando porque eu comecei no gol Ela vai começar chutando porque eu quero começar Porque sempre, entendeu? Porque eu acho que vai sair um golaço No oco só sai um gol horroroso E um gol cagada Então vai lá assistir, que está passando aqui no card E lembre-se, lancei um segundo canal Vai estar passando aqui no card também aqui em cima Que é um canal de delivlog, games Então vai lá Sai um vídeo sobre os bastidores dos sem fotos Então foi o que a gente gravou, tipo, um delivlog Então tá bem legal Bate o próprio desafio Dá like no vídeo E se inscreve no canal Bora Rapaz Rapaz Esqueci de falar Vai ser Pesa daga de 5 chances Tá ligado? Não vai invertir agora Então vamos lá Vai! Ah! É difícil, mano! Essa lá vem muito rolando pra trás Nossa, é muito difícil É muito difícil Vamos lá Eu vou ter que dar os pulos agora Já foi uma chance Vamos pra seguir Vai! Ai! Ai! Quase! Eu pensei que ia lá pra frente Dessa vez Eu Tomei diferente É, foi bem Acho que eu vou aderir a esse Essa era a chance Vai! Ah, não! Eu tentei enganar ele Porque eu estou invertido com a live, entendeu? Só que eu estou errado Vamos lá Quarta chance Tá acabando Minha rodada Deu errado Última chance Vamos lá, rapaz Eu errei todas No final esse domínio aí Deu meio errado Porque, né? Agora é a vez dele Vai, 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 vai Vamos lá Boa, tipo, ação Ha, ha, ha Horroroso Vamos lá Vou dar chance Eu não voltei É você É você É você É você Não é que não Você ajeitou E ajeitou de novo Ele roubou todos os desafios, velho Roubou todos os desafios Ladrão, ladrão Você é um ladrão Olha o que ele fez Ele levantou, ajeitou e pingou Mentiu, mano Que mentira, velho Ladrão Vamos lá, tem certeza a chance dele Vai Agora foi certo, velho Agora foi certo Última chance Valeu, valeu É muito ladrão É muito ladrão Eu vou aceitar porque eu sou o primo dele Mas é muito ladrão Mano, ele dominou Pegou na barriguinha aqui, ó E foi fazer três toques, é só dois Ele levantou, ajeitou e chutou Eu levantei, ajeitei Ele deu quatro toques Bateu aqui porque foi pra trás Não, então não vale você nem vai chutar Nada Não, velho Eu fui inocente porque eu precisava Eu vou lá pra fora Mas foi gol Nada Eu vou gostar falando porque eu sou o primo dele Mas foi gol, tá 1 a 0 Eu vou ganhar sem roubar a diferença Vamos lá, rapaziada Eu falei que eu ia fazer três radais Mas acho que eu ia fazer quatro ou cinco Não sei Vamos lá Eu vou ganhar sem roubar dele Vocês vão ver Vai Dominei errado A bola escapuliu, foi muito pra trás Segura a chance Para Que ódio Que merda Errei de novo Que ódio Vamos lá Pra ter Quarta chance Esse foi de direita e foi bom Agora vamos pro último chute Tô perdendo É isso da troca Que ódio, velho Que ódio Errei Última rodada agora Pra vocês ganharem Defender todas as bolas E fazer pelo menos um pra poder empatar Vamos lá Bora Já foi um Ai meu Deus do céu Quer ser outro golaço Mano Eu não tô tendo noção de espaço A pessoa não quer ser pra fora Nossa, mano Quase que eu bilásco Terceira chance dele Bora Vai Corra com a chance dele Vamos lá Vai Eu tenho chance Ele errou todas Tô humilhante Isso daí Isso aí foi humilhante Vamos lá Eu tenho que fazer um gol Pra empatar E dois pra ganhar Vai Vai Ah não Passa Segura chance Que golaço Ah não Que golaço No ângulo Ah, mano Eu falei que empatei esse jogo Eu falei que empatei esse jogo Eu falei que empatei Vamos virar Vamos virar esse jogo Pro filme não, né? Eu sei Oh, assi Não, assi desse também Ah, vai, vai, vai Vai Ah Quanto avalada? Não, não, não Vai Vai E agora Empatou Como empatou Ele está morrendo já Vamos fazer Travessão alternária Travessão, essa é a travessão A gente vai ser Um achaciminha Um achaciminha Um achaciminha Se ele acertar E eu errar Ele ganha Se eu acertar E eu acertar Ele continua Mas se eu acertar Vocês entenderam, né? Vamos lá Eu vou começar chutando E agora Vamos lá Vai Ah, vai Foi fácil Agora vai ele Se errar Eu sou campeão de virada E se roubar Vai Isso Ele fez gol roubado E perdeu E eu ganhei honestamente Isso sim Que é ganhar Mas você roubou Você roubou Você roubou Eu fui lá certinho Aí Travessãozinha fácil Então é isso, rapaziada Sorte Vamos lá, rapaziada Esse vídeo aqui tem castigo Que é simples Ele vai deitar no chão E eu vou Soltar a bola Você sabe onde é, Jale Você sabe onde é Não, você vai ser aqui, ó Só cair com você Mano, é pior aqui, ó Cair Eu quero ver o meu país Não, barriga não Vamos lá Vamos pro castigo, rapaziada Vamos lá, rapaziada Vamos fazer o castigo aqui agora Ele vai deitar e eu vou jogar a bola Vai ter ligado no dia Ah, não Esse aí, vai Ó, cinco as mãos vão voltar Abre as pernas Vai ser aqui Abre as pernas Vai logo Vai logo Vai logo Abre as pernas Vai logo Eu vou jogar rápido Vai Vai, vai Eu tô aqui Tô aqui Vai, vai Vai as pernas Eu queria meter aqui no meu lugar Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Mais pra vocês Até o próximo vídeo Falou